E por meio do programa de aquisição de alimentos, o governo compra produtos de agricultura familiar e doa para hospitais, creches e escolas. A 64 quilômetros da capital, Recife, no município pernambucano de Lagoa de Itaenga, que tem 25 mil habitantes, Damião produz vários tipos de hortaliças, frutas e raízes. Tem de tudo um pouco. Alface, couve, acelga, banana, abacate, coco, além da criação de galinhas e carneiros. Até 2015, ele participava do programa de aquisição de alimentos. Por meio do PAA, o governo compra orgânicos de pequenos produtores e doa para a rede pública de hospitais, creches e escolas, por exemplo. É um programa de mão dupla. Ela fortalece o agricultor que está no campo comprando o seu produto e fornece às pessoas que estão necessitadas de se alimentar, que são as pessoas que estão em segurança alimentar. Na outra ponta do programa, Marcelo ajuda a garantir a alimentação de mais de 500 crianças carentes pelo projeto Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco. Eles recebiam produtos por meio do PAA, mas também passaram dificuldades. Não vamos esquecer da pandemia. No ano 2021, o auge, tivemos que fechar as nossas portas e mandar essas crianças para casa. Imagina a dificuldade dessas famílias. Se não fosse o programa onde mantivemos a nutrição dessas crianças e familiares, o impacto é inimaginável. O PAA foi criado em 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva dentro do programa Fome Zero, com o objetivo de incentivar a agricultura familiar sustentável, gerando renda para o produtor e garantindo uma alimentação mais saudável a pessoas em situação de vulnerabilidade. O programa de aquisição de alimentos será relançado pelo presidente Lula nesta quarta-feira em Recife, com um orçamento de 500 milhões de reais, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário.